Olá, meu nome é Leana Costa, tenho 22 anos e sou de Arcos Sol de Vezes. Encontro-me no último ano de licenciatura de Arte e Design, uma área que me fascina principalmente pelo design e pelo que podemos desenvolver através dele. Design significa criação e inovação, ou seja, através dele é possível desenvolver projetos significativos para o meio ambiente. Adoro tudo o que seja relacionado com arte e tudo o que provém dela, desde a pintura à escultura. Os museus e as galerias de arte são espaços únicos para reflexão do estado de arte e de mim mesma, devido a transmitir tranquilidade e cultura. Gosto de praticar esportes coletivos, de cuidar de mim e do meu corpo. Ser Miss é muito mais que beleza, muito mais que uma faixa ou até mesmo uma coroa. Ser Miss é ter consciência da importância e influência que este título poderá causar. É sabê-lo utilizar da melhor maneira, sendo porta-voz das pessoas que mais precisam, tirando partido causas ecológicas e sensibilizando as pessoas para tal. Em Portugal, existem inúmeros projetos que poderiam ser desenvolvidos e que realmente terem um impacto e melhoria na sociedade. Gostaria de criar e participar em algum projeto ambiental, tirando partido a minha área de formação. Ser Miss Queen de Portugal é representar o nosso fantástico país, no Miss Heart, promovendo Portugal e as ações necessárias que podemos realizar para diminuir o impacto às alterações climáticas. Argos Talvez é um conselho único. Tem vantagens naturais de um conselho integrado no Parque Nacional de Peneda-Jerez, declarado pela Unesco como Reserva Mundial da Biosfera. O homem, como ser vivo, faz parte desta biosfera, interagindo com outros seres vivos, alguma vez de forma harmónica, outras vezes de forma desarmónica, causando constantes prejuízos para a vida da biosfera em geral. O avanço da ocupação humana sobre os mais diversos ecossistemas causa impacto sobre o equilíbrio ecológico. Os seres vivos e o meio ambiente estabelecem uma interação dinâmica, porém muito frágil. O grande dilema das sociedades modernas é conciliar o desenvolvimento tecnológico e a carência cada vez maior de recursos naturais, com o próprio equilíbrio da esfera. É importante, assim, manter a preservação destes espaços com medidas que podem ser tomadas em conta. Por exemplo, reduzir o uso de recursos não renováveis e praticar a reciclagem. Espalhar a palavra e envolver a comunidade é algo muito importante. Agradecimento, Nelson Costa e Liana Costa, Oman of the Heart.